Quando eu chegar, eu não fico... Creuza! Creuza! Um pouquinho, por favor. Creuza, presta atenção. Você viu um brinco da Pathy pequenininho com a borda dourada? Vi não, senhora. Será que você não pegou sem querer? Eu, senhora, eu não peguei brinco nenhum. Bom, eu vou sair. Dê uma procuradinha no quarto da Pathy. Tudo bem, eu procuro. Tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.